O vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse colar aqui, tá lindo, não tá? Gostou? É o colar de pérolas, aqui tem várias carreirinhas de pérolas, eu fiz usando a linha... É um colar super simples de fazer, mas que fica super elegante também, fica muito bonito, fácil de fazer e ele é rápido também, tá? Ele também é rápido, se você pegar pra fazer direto, você consegue fazer rapidinho. A outra coisa também, o passo a passo ele tá bem diminuído porque ele não tá o passo a passo completo, gente. Completo que eu digo, da peça. Porque eu comecei a fazer a peça gravando, passando o passo a passo, tudo certinho, ponto por ponto. Só que aí, aconteceu um problema no celular e eu tive que apagar alguns vídeos e, consequentemente, o vídeo do passo a passo, que já tava na metade, foi apagado. Portanto, eu fiz uma síntese, né? Eu fiz uma resumida do passo a passo e só com a explicação e como eu iniciei, como finalizar e algumas dicas de tamanhos que eu vou passar aqui no vídeo, você vai conseguir fazer, tá bom? Então, é bem simples mesmo e fácil de tá fazendo. Então, é só conferir aí no passo a passo sintetizado. É bom que ficou menor, né, gente? E aí, você vai fazer, seguir direitinho. Não tem segredo, tá? Porque somente pérolas, a linha e a agulha e uma tesoura que você vai utilizar e o único ponto que vai ser feito é só correntinha. Correntinha e ponto baixíssimo ou ponto baixo. Aí, depende de como você achar melhor também pra tá fazendo, tá bom? Então, bora lá pro passo a passo. Espero que você goste. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva pra receber os próximos vídeos e também estar acompanhando as lives. Eu faço live de segunda a sexta-feira. Também temos a nossa área de membros, que você pode dar uma olhadinha. Então, eu te convido a você conhecer. Se você puder e quiser contribuir, ajudar também na área de membros com o canal, eu fico muito grata. Então, vamos pro passo a passo, que o conteúdo aqui é de grátis. Então, agora aqui com o nosso passo a passo, como eu falei, eu vou ensinar como que pra iniciar e terminar, tá? Não vou fazer ele completo, mas só falando como fazer aqui, mostrando como iniciar e o fim, gente, vai dar certinho pra vocês fazerem aí, tá? Até porque a quantidade de pérolas é independente. Não tem como eu falar quantas pérolas vocês vão usar, porque você pode fazer com mais ou menos. Você pode aumentar o número, né, de cordão com as pérolas ou diminuir, tá bom? Então, eu começo aqui colocando a pérola na agulha, na linha, sempre inverto, né? Eu gosto de colocar a pérola maior, maior. Eu venho e introduzo aqui, ó. Lembrando que essa é a agulha 1,25 e a linha é a Cleia. Mas dá pra você fazer com a Anny também. Aí você pode usar a agulha 1,75 da Anny, só que aí, na hora de colocar a pérola, é bom você colocar com essa aqui e depois fazer as correntinhas com a Anny, tá? Com a linha, com a agulha da Anny. Aqui você prende, ele vai segurar e aqui, o comprimento, eu coloquei, foi 80 centímetros. Então, eu fiz 80 centímetros de cordão até na outra ponta. Eu vou fazer uma quantidade aqui de centímetro, uma quantidade aqui de correntinha e vou colocar a outra pérola, tá? Deixa eu fazer aqui, rapidinho. Vamos só simular o cordão. Eu coloquei, vamos supor, faz de conta, vamos para a imaginação. Faz de conta que aqui tem 80 centímetros de correntinha. Aí eu pego aqui a minha outra pérola grande E coloco Aqui eu vou pegar, cortar Vou cortar a linha, cortei a linha Dois nozinhos aqui, ó Pra ele ficar bem seguro Ficou Cordãozinho Aqui, ela vai, você vai ter que dividir aqui, ó Em duas partes Tá? Porque vai amarrar Vamos supor que aqui é um pedaço aqui pra você Vai amarrar Esse pedaço bem aqui, ó Do colar, tá vendo? Ele tá aqui E aqui tem essa parte aqui, ó Aqui é onde eu faço o laço, tá? De uma parte à outra Aqui tá aproximadamente 50 centímetros Você pode fazer o seu cordão, quanto que você faz E aí você mede no seu pescoço E pode amarrar, né? Amarrar e ver o tamanho que você vai querer deixar Tá? Aí você vem com Um marcador Ou você pode marcar com outra linha E aí você marca Um lado Né? Mas você pode colocar 50 centímetros Que dá certo 50 centímetros Ou até menos também Mas aí você faz essa verificação Quando você fizer o cordão Você pode pegar, ó Você vem e faz tipo um laço Você vem e faz um laço Nele Ele deu pra amarrar Fazer o laço certinho Ó Ele fez o laço E aí perto assim, ó Você vai e coloca Um É Um marcador de cada lado Tá? Aqui eu fiz Ficou bem juntinho Eu não tô mostrando muito juntinho Porque não vai confundir aqui, tá? Aí quando eu coloquei Eu coloquei os marcadores aqui, ó Tá? Da outra forma que eu fiz também No colar preto No cordão preto que eu fiz Eu coloquei no pescoço E fiz um laço Tirei E aí eu coloquei Os marcadores que eu queria Pra você ver Vamos supor aqui Aqui tá muito pequenininho Vou fazer aqui o lacinho Não dá nem pra fazer um laço, né gente? Faz conta que eu fiz o laço aqui, tá? Tá o laço aqui Aí eu venho aqui Coloco o marcador Venho aqui do outro lado Né? Tá o laço aqui Coloco o marcador aqui Depois você pode contar até as correntinhas Pra ver quantas correntinhas ficou de cada lado Ou medir Tá vendo? Tá bem aproximado, ó Né? Tá bem aproximado Essas pontinhas aqui Vai ser a pontinha que você vai amarrar Tá bom? Vai ser a pontinha que você vai amarrar E daqui em diante É onde você vai colocar Os cordãozinhos de pérolas Agora nós vamos pegar aqui Vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Deixa eu dar um lacinho aqui Aí eu venho bem aqui Onde tá o marcador Vou introduzir Introduzirei Introduzirei Olha Vou introduzir aqui Vou dar um pontinho Aqui eu posso fazer Uma Duas Né? Duas ou três Ou só um Agora eu posso tirar Porque eu já coloquei A linha, né? Onde eu queria colocar Aí eu tiro esse aqui E agora eu começo A colocar as pérolas Aqui Eu fiz assim Com o primeiro A primeira Carreira Eu coloquei Cinco correntinhas Intercalando, né? Uma pérola E cinco correntinhas Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Aqui eu meio que intercalei Entre menor E maior Mas aí Também tem uns que não tá Intercalado Tem vezes tem duas grandes De perto Duas pequenininhas Três Eu fico colocando Mesmo assim Bem misturadinho, tá? Uma Duas Três Quatro Tá vendo a pequena Maior Quanto Cinco Você sempre tem que colocar Primeira a pérola Na agulha E depois Passar a linha Por dentro É mais fácil Ah, eu posso colocar As pérolas na linha Depois de fazendo? Pode, pode, né? Mas aí Quando a linha Acabar Você pode ficar Com muita linha Sobrando Ou não Aqui Aqui eu devia ter feito Menos, né? Aí Aqui Ó Vou colocar aqui Vou diminuir Já Já Vem aqui Pé Aqui Na outra Parte Que tá O Marcador E coloca Você pode fechar Com ponto baixo Ou ponto baixíssimo Aí Depende Você pode intercalar Também Agora aqui Você coloca Mais três Correntinhas Uma Duas Três Eu sempre gosto De iniciar Colocando três Correntinhas Você vem Pega Outra Pérola Puxa A linha Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Aí eu fiz Com cinco Seis E com sete Aqui não tem como fazer muito Porque se eu colocar dez Já vai dar Então eu vou fazer aqui mesmo Só com cinco Pra não ficar tão Estranho Porque tá muito pequeno Mas No seu colar de verdade Você pode colocar uma carreira Intercalando Com cinco Correntinhas Outra com Sete Outra com dez Aí é que vai A sua criatividade Tá? As cores também Pode colocar colorido Outra linha Pode fazer com linha de seda Também Dá pra você fazer Olha Uma Duas Três Quatro Cinco E aí você Vai trazendo pra cá Você vira Porque você vai Trazer pro outro lado Aí você vai fazendo Essa Essa parte Prende aqui Aí Vai colocando Prende do outro lado Pra ficar Essas camadas Tá? Olha aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Tem aqui No mesmo espaço Que você Colocar a linha Primeira vez Puxa Tá vendo? Você pode puxar Um ponto Baixíssimo Também Opa E aí você Vai fazendo Tá? Você pode Fazendo Várias Várias Camadinhas Que aí Quando ele vai Fechando Tá? Vai fazendo Vai colocando Intercalando Igual aqui Ó Depois é só Fazer o arremate Direitinho Bem fácil De Fazer Olha Eu fui colocando Fui prendendo Aqui Vou colocando Cada perulazinha Fazendo E prendo Do outro lado Fui indo E vindo Até ficar assim Aqui eu ia colocar Só dez Mas aí eu fui Faz Com onze Quando eu fui contar Tinha onze Deixa eu ver Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Né onze Gente Eu coloquei Eu acabei fazendo onze Aqui tem Tem um cordão Que não tem É Não tem A Não tem pérola Que foi o cordão Inicial, né Que eu fiz a separação Dele Ele ficou Você pode virar Ele fica Que é meio que misturadinho Ele se esconde Nas outras partes Também Ele foi a base Pra você tá fazendo A O cordão Com as pérolas Tá Ele ficou assim E aqui você Finaliza ele Com um ponto Baixíssimo Corta a linha Deixa eu fazer aqui Ó Vamos supor Aqui Cadê Ixi Tinha que ter colocado Mais carreirinha A gente fazendo com mais carreirinha Deixando mais Fogadinho Ia ficar mais bonito, né Mas é assim que Você vai fazendo Ó Coloquei aqui Aí agora eu vou cortar Eu corto Eu coloquei de novo Novamente A linha na Na agulha No ponto Puxei Ó Vou puxar Puxo todo Ela faz aquele Nozinho Cego Que ela não vai Desamarrar Ela não vai Desamarrar Tá E teria que fazer mais Teria que ter feito Maiorzinho Pra vocês verem Mas É assim Você vai colocar De um lado Do outro Você vai Dividir, né Quantidade de centímetros Que eu coloquei No início Né Oitenta centímetros Vai ver A quantidade Que vai dar Pra você Tá amarrando Eu coloquei Aproximadamente Cinquenta centímetros De cada lado Cinquenta Foi trinta É porque Eu tô sem O que de medir Gente Mas aí Eu só lembro Que foi Oitenta centímetros No total Dessas pérola Aqui, ó De uma ponta Na outra Aqui Eu não tô lembrada Mas aí Dando pra você Fazer o laço Você Consegue fazer Ou você pode Medir no pescoço E amarrar Você amarra Você vê O tamanho Que você quer O colar Aí Tira da cabeça Tira da cabeça Você já vai E Prende Coloca os Marcadores Aqui Cada ponta Tá Esse O modelo É bem fácil De fazer Bem simples Espero que você Tenha compreendido A dinâmica De estar fazendo Porque O vídeo Que eu tava fazendo Passo a passo Carreira por carreira A hora Que apagou Sem querer Então Dei essa improvisada Se você ainda não For inscrito Aqui no canal Se inscreva Pra receber Os próximos vídeos Os próximos tutoriais E acompanha aí Toda semana Toda Todos os dias Segunda a sexta Temos lives Aqui também Também tem A área de membros Que você pode Dar uma olhadinha E se puder E quiser ajudar O canal É só Ser membro Tá bom Tchau Tchau Fique com Deus Até o próximo Passo a passo